E Manaus, Manaus está pronta para fazer a festa de Brasil e Colômbia amanhã à noite. O estádio Vivaldão foi inteiramente reformado e agora é um dos mais modernos do país. O estádio Vivaldo Lima é o maior da região norte e foi inaugurado em 1970. De lá pra cá, sofreu com a ação do tempo e ficou quase destruído. Hoje o quadro é outro. Depois de um investimento de 20 milhões de reais, o Vivaldão ganhou estrutura de primeiro mundo pelas mãos de mil operários. O placar veio de Atlanta. O gramado é cercado de cuidados. 30 pessoas têm a missão de deixá-lo impecável para o jogo Brasil e Colômbia. 50 mil espectadores vão assistir a partida bem acomodados. Mas não é só o público que vai usufruir desse conforto. O vestiário do Vivaldão é um dos mais confortáveis do Brasil. Aqui os jogadores das duas seleções vão poder se concentrar para o jogo e até relaxar depois da partida. Para isso, 11 banheiras com hidromassagem, cadeiras especiais para descanso e até um espaço com grama sintética para o aquecimento antes de entrar em campo. Manaus está em festa para receber a seleção... Ué, não era a seleção? Botafogo, Botafogo campeão! No embalo do título inédito, o branco e preto prevaleceu o desembarque da seleção brasileira. Os últimos convocados chegaram à noite. Entre eles, ele. Túlio, ao vivo para a torcida de Manaus. Ao vivo e quase morto. Dormi nada. Espero dormir agora. Túlio cansado, Giovani arrasado, sério e ainda abatido pela perda do título. Narciso e Donizete continuam lesionados e dependem de avaliação médica para jogar. A seleção da Colômbia se hospedou neste mesmo hotel do Brasil. Logo mais, o técnico Zagallo comanda o primeiro e único treino antes da partida. Os 50 mil ingressos postos à venda se esgotaram ontem mesmo. É o apetite do torcedor de Manaus, do tamanho do Amazonas. Uma boa tarde e até amanhã. Amistosos da seleção, a equipe brasileira enfrentando mais um desafio. Brasil e Colômbia, ao vivo, nesta quarta, onze e meia da noite. Futebol noventa e cinco.